Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Suntoryu e hoje a gente vai reagir Verdadeira Dor, Pain. Naruto Shippuden do Bazara. Bazara trouxe a braba Pain. Cara, nossa, quanto tempo que não tem música do Pain, viu? Rapaz. Faz tempo, né? Rapaz, cara, eu não lembro. Acho que a última música do Pain que eu me recordo e eu não sou muito bom em recordar coisas, eu acho que foi... Sete minutos. Sete minutos, talvez? Eu não me lembro mesmo, acho que eu só ouvi a do Sete. Caraca, realmente, mano, faz tempo, hein? Acho que as únicas músicas do Pain que eu ouvi foi Taos e Sete Minutos. Se é algum outro canal que a gente reagiu aí, agora eu não lembro, tá ligado? Bom, no final a gente vai ver a ficha, né? Vamos ver essa música, tô muito curioso, afinal, Naruto é muito bom. Se você nunca viu o Naruto, comenta por sinal, tá? É clássico, né? Tem que ver, tem que ver. Pô, com certeza. Todo otaku que se preze tem que ver Naruto. Tem que ter visto. E com a Dragon Ball, mas a gente não é otaku que preste, né? A gente não vê o Dragon Ball, é a vida. Exato. É isso, deixa o like, se inscreva pra ajudar a gente, deixa o seu comentário também. Canal do Bazar aqui na descrição junto com o link do vídeo original. Primeiro link na descrição tem a CineFi, é um site onde a gente posta filmes, séries, animes que a gente assiste em live e no momento que você assinar o site lá, você tem acesso a mais de 930 vídeos disponíveis ali, bom, disponível, tá ligado? Então tá compensando muito mesmo essa assinatura aí. Vamos lá. E play. E vai ser triste? Ai, meu Deus. Pô, Pain, né? Né? Ah, mas é o Nagato que sofreu. Mas Pain, né? Afinal, Pain é Nagato. E Nagato é Pain. E Nagato é Pain. Deve ser triste e algumas partes, sei lá, tipo, enfim. Ah tá, vai contar a história do Nagato. Primeiro contato que eu tive, posso lembrar. Tive que derrar meus pais. Essa foi a primeira do morto exponi, já de Konoha. Eu não vou me esquecer jamais. Pô, muito triste. Cara, deixa eu pausar pra falar um bagulho rapidinho. Eu acho muito engraçado do Pain, é porque assim, o Pain, o que ele fez? De pior coisa, eu acho que o que ele fez? Ele matou o Jirai. Ah tá, aham. Foi matar o Jirai. Eu acho que o pior, de todas as cores, ele fez muita coisa horrível, mas o pior pra mim foi ter matado o Jirai. Eu amava o Jirai, eu amo o Jirai. Só que mesmo assim, eu não odeio o Pain. Tipo, cara, sei lá. Dá pra entender ele, né? Toda a dor que ele sofreu, mano. Não sei explicar, eu consegui ter uma comoção pelo Pain. Tipo, não odeio ele por ter matado o Jirai, tá ligado? Vou falar isso. Chorei horrores. Sofrer sozinho A virada é morte, encontro e forças pra continuar Levantei por tipo e vou tentar Tanto tempo com fome e sem lar Acho que é o que chegou, não Foi quando o Kono e a Riko me salvaram Ainda me lembro da chuveira fria Alfa, cheguei assim como eu Mostraram que sonharia por dia Mas tudo que é bom sempre chega ao fim E me deixei foi quando eu fiquei sem chão Pois a segunda dor veio naquela explosão Nossa... Nossa, que arrepiado! Nossa, ia pensar que seria... Aquela paz, mano. Nossa... Oh, meu Deus! As mãos eu matei quem eu mais amava... Caralho! Caraca, bizarro! Interpretação! Eu tentei, eu tentei... Conheceram a paz quando se incomparar... Desgastei a dor... Nossa... Caraca, mais de... Marce... Marce... Aque! Caraca, querido! Caraca, uma de... Marce! Ninguém torna o alma do corpo, eu exonero Rassura, cada membro em mecanização Tempo, em tentação e repulsão Escolha um caminho em todo, só a morte contém Nós somos fêmeas Eu tentei, juro eu é fêmeas Eu tentei, eu tentei Nossa E terão a paz quando enfim provar Tentei, juro eu é fêmeas Vivendo cada morte em voo Morte sem sentido Um ódio eterno, uma dor que não cura Se ciclo de ódio precisar no mundo acabar Hoje eu fui tão longe e não há mais volta Mas ainda há algo que possa ser feito Sei que não mereço perdão Então deixo tudo em suas mãos Caraca! Bazar! Caraca véi, que interpretação Caraca, como diria o Bazar Eu tentei Mano Que música incrível do Pain, véi Real Tipo Há várias pessoas cantando Na cada caminho de Pain Aquilo ali foi um diferencial gigantesco Muito da hora O refrão entrando Lá em cima Arrepiando tudo Caraca, Bazar Que incrível, mano Deixa eu ver a ficha aqui rapidinho A gente tem voz e letra pelo Bazar Instrumental pelo ZG Guitarras pelo Hiroto Mix Master pelo Dark Veer e Duck Edição pelo Zonk, Pedróis, CGZ, Kuro e C Mega Ilustração pela GTZ, Termini pelo TH, Legendas YouTube pelo Insanity e Capa de Spotify pelo DVD Amorim Cara O que falar dessa música, né? Muito bom Eu curti que a música foi calminha ali contando a história dele enquanto ele ainda tava são, né? E aí no momento que ele meio que perde a sanidade dele, a música deu uma estourada ali O Bazar deu um grito que deu pra sentir, sabe? Deu pra ver a interpretação dele do personagem e ficou muito, muito bravo mesmo Contou a história bem fechadinho ali, né? Desde o começo até o final ali, né? Acho que ele já morre ali daí, né? É quando ele morre, né? Quando ele usa todo o poder dele pra trazer todo mundo de volta E meio que ele esgota, eu não lembro direito, faz muito tempo que eu assisti Mas acho que ele esgota, acaba morrendo, ele já tava bem doente Tá louco Enfim, a música ficou incrível demais, como o Juju falou Ele ter trazido participações pra fazer cada caminho ali ficou muito da hora Não tava esperando E mano, ficou muito bravo O Bazar amassou demais O Bazar tende a trazer músicas de Naruto que emocionam muito, né? Ele tem umas músicas muito boas de Naruto Enfim, amassou muito Parabéns aí a todos que participaram da produção da música E é isso, se você também gostou e não conhecia o trabalho do Bazar O canal dele tá aqui na descrição Vão lá se inscrever, tá? Vão ajudar o cara Porque, mano, que música sensacional Linda, linda demais, tá bom? Se você também gostou do React, peço que se inscreva no canal Deixa o seu like Ative o sininho Deixa o comentário Que ajuda muito mesmo a gente Primeiro link na descrição Tem a Cinefi Vai lá assinar que tá compensando muito Dois vídeos aqui pra você ver também Tem um canal de vlog aqui E tem um canal de lives lá do outro lado, tá? Então é isso, nós tamo junto E bye E tchau